Olá, salve salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TV, a emissora pública de TV da Fundação Piratini. Também pode nos acompanhar na tua TV, computador ou dispositivo móvel diariamente em dois horários, às duas da tarde e às 15h para uma da manhã, e ainda pode rever ou assistir algum programa perdido no canal da TV no YouTube. No programa dessa segunda-feira, nós temos muita literatura, com o lançamento de três livros. Rebeca, de Sérgio Luiz Galina, Bem Longe de Casa, de Luciana Tomasi e Anarquia é Utopia, Faça Uma Todo Dia, de Carlos Gerbasi. Ainda falamos sobre o documentário A Vida Extra Originária de Tarso de Castro, que entra em cartaz nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre, também em circuito nacional daqui a pouco o Zé Cabrito fala sobre isso. E começamos falando sobre o lançamento do primeiro livro de crônicas do jornalista, cineasta, músico e professor universitário Carlos Gerbasi, Anarquia é Utopia, Faça Uma Todo Dia. A publicação da editora Besouro Box sai em dobradinha com o terceiro livro da Luciana Tomasi, Bem Longe de Casa, e ambos terão sessão de autógrafos amanhã do restaurante Suprem, às sete da noite. Seja bem-vindo à Estação Cultura Gerbasi. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Um prazer estar aqui de volta a este estúdio, onde eu já vivi coisas tão interessantes. Eu olho para aquele cantinho ali, ali os replicantes fizeram o seu primeiro clipe profissional. Foi aqui na TVE, aqui na TVE que a gente gravou o clipe Surfista Calhorda também, que foi um momento extraordinário da banda. Então eu tenho grande carinho por essa emissora, espero que ela fique cada vez mais forte, cada vez melhor. Se a gente siga por aí, para em algum momento ter belas lembranças como essas que tu tem, que a gente já tem, todos nós que trabalhamos aqui. E muitas dessas lembranças, eu citei um currículo bem grande das tuas atividades, porque um pouco disso tudo, inclusive essas lembranças de replicantes, das tuas como jornalista, como se nascem tão dentro das suas crônicas, né? O próprio título, né? Anarquia é utopia, faça uma todo dia, é um verso de uma música dos replicantes chamada Tonjerre, que é uma música que fala sobre confrontos ideológicos, sobre confrontos políticos, né? Esquerda contra direita, os intelectuais contra os não intelectuais, enfim, oposições. E a oposição, uma oposição clássica para a minha geração, desenho animado era Tonjerre, né? Porque Tonjerre estão sempre brigando, sempre um querendo acabar com o outro e continuam mal, né? Porque ninguém nunca está, nunca ninguém tem uma vida tranquila, né? Então um pouco esse nosso mundo de hoje, né? E o que a letra diz e a minha crônica também diz é que tem certas coisas que basta que a gente viva individualmente que elas funcionam, né? Anarquia é uma delas, né? Como sistema político, como uma visão ideológica do mundo, eu não conheço nenhum país, às vezes tu conhece, que seja anarquista, né? Não existe um país anarquista. Eu acho que não existe nenhum diretório acadêmico realmente anarquista, né? Não tem como. Mas anarquias nas nossas vidas individuais, nas nossas decisões, me parece ainda uma ideia bem interessante, né? A ideia da liberdade absoluta, né? Aquela ideia das zonas autônomas de... Auto-organização, né? Respeito absoluto à individualidade, né? Autonomia do sujeito, né? Faça você mesmo. É tão bonito, né? O velho faça você mesmo e faça de você mesmo essa zona autônoma temporária. Pelo menos, sabe? Às seis da tarde, um pouquinho de anarquia, sabe? Durante o dia todo não dá, mas de vez em quando. E essa é a primeira crônica que abre o livro, né? Que dá o título. E são crônicas que foram publicadas num período dentro da Zero Hora, né? Então, inclusive, tu fala sobre esse teu convite, por que aceitar e o que fazer com as tuas crônicas, né? Isso. Eu nunca tinha assistido crônicas. Eu sou jornalista, formado jornalista, fui repórter, fiz crítica de cinema durante um bom tempo, dou aula lá na FAMEC, quer dizer, convivo com jornalistas, né? E gosto muito do ofício, digamos assim, né? Mas, realmente, como cronista, foi esse convite da Zero e que eles me sofrem. Tenho absoluta liberdade para falar qualquer coisa, menos futebol. Porque futebol já tem 20 páginas por dia, entendeu? Então, apesar de ser um tema que eu gosto, principalmente agora, que o Grêmio só ganha, né? Isso eu não posso falar. Fora isso, eu estou liberado para falar qualquer coisa. Então, é um espaço de liberdade muito interessante, à medida que eu posso falar qualquer coisa para muita gente, né? E saindo daquele círculo, que é muito interessante, mas que é um pouco limitado, que é o círculo das redes, né? Do Facebook, do Instagram, sei lá o quê, escrevendo no jornal, te dá uma responsabilidade muito grande, né? E, ao mesmo tempo, com liberdade completa, né? Em cinco anos, nunca sofri nenhum tipo de censura, a equipe só corrige as eventuais erros de crase e vírgulas mal colocadas. Fora isso, é absoluta liberdade. Então, é um negócio bacana de fazer, né? E trabalhar com essa liberdade acaba abrindo um leque muito grande de possibilidades e quais são os temas que acabam virando crônicas para ti e, depois, o que que tu acabou trazendo para essa compilação dentro do livro? Eu estou num caderno de cultura, certo? Então, eu falo de cinema, falo de música, falo de literatura. Foi uma das coisas que me interessam mais, mas eu sempre tento fazer uma vinculação entre o produto cultural e o que nós estamos vivendo agora. Então, por exemplo, sei lá, uma série de TV norte-americana está enquadrando, né? O problema que nós vivemos aqui no Brasil. Então, como é que nós, como é que a gente pode se comparar com aqueles personagens que estão vivendo aquele tipo de situação, né? Eu tento sempre fazer um paralelo entre os produtos da mídia e as nossas vidas. Não é simplesmente quem consegue fazer isso, né? Mas à medida do possível, né? Eu reflito um pouco. Tem, por exemplo, uma crônica sobre os velhos, os velhos artistas, né? Eu me lembro, acho que foi quando morreu o Leonard Cohen, alguma coisa assim. Morreu com 80 anos, fazendo disco, entendeu? Eu disse, pô, esses velhos aí não podiam morrer, entendeu? Eles são muito bons, né? Obrigado, velhos, continuem fazendo o que você tem que fazer e não desistam. Não acham que, sabe? Não dá pra achar que a partir de certa idade, tu tem que botar o pijama e ficar em casa. Que ficar pijama... Botar pijama é um velho de cabeça, entendeu? Os velhos cronológicos que têm a cabeça viva, eles não vão botar pijama nunca. Bom, tu fez uma menção, um fato específico em determinado tempo, assim, que foi justamente o fato desencadeador, pode ter sido a morte do Leonardo Cohen. E tu também acaba, pra essa edição, tem algumas maneiras de situar as pessoas pra essas referências que tu fez, né? Então, elas foram readequadas pra serem publicadas no livro. É, exatamente. Porque, às vezes, como tu escreve, tu sabe que a pessoa tá te lendo naquele momento específico e o assunto tá na pauta, tu não tem que dar muitos detalhes, né? Agora, um negócio que tu escreveu há quatro anos. Já passou aquele momento. Então, tem que pegar e colocar a data lá, tentar uma ou duas frases pra ressituar o espectador. Mas eu tentei fazer isso o menos possível. Sempre que necessário, a gente foi lá, arrumou. Mas tem algumas crônicas que, inevitavelmente, elas vão ser lidas como algo que aconteceu naquele tempo. Que nem tu lê. Vai lá, vai ler Rubem Braga, vai ler o Veríssimo, por exemplo, o negócio que ele escreveu nos anos 80. Claro que aquilo ali é produto daquele tempo, né? Tu não pode também reescrever tudo, né? Mas o leitor, acho que saca isso. Bom, e o lançamento, ele acontece em dose dupla. Luciana Tomazes não pôde estar conosco aqui hoje, mas ela também está lançando pela mesma editora. Muito bom, muito melhor esse livro da Luciana. Bem longe de casa, que já é o terceiro livro da Luciana, né? O livro de viagens. Livro de viagens. A Luciana é uma grande viajante. Eu viajo, mas eu vou no reboque, tu entende? Ela vai na frente, eu engato o reboque ali e ela vai. Ela que decide onde ir. Ela foi já nove ou dez vezes para a Índia, conhece bem a Índia, conhece outros países difíceis, às vezes, da gente viajar, Nepal, esse tipo de coisa. E eu, de certo modo, ao ler o livro, né? Que quando ela escreve sobre as viagens, eu estou também recuperando coisas que ela tinha feito que eu nem sabia. Mas não são só viagens. Ela também tem essa preocupação em falar da vida cotidiana, da família. Ela é uma pessoa altamente espiritualizada e ela consegue colocar, eu acho, nas crônicas, muito dessa sua vida interior, assim, bastante rica, né? Digamos que o meu livro é sobre o mundo exterior e o dela é uma reflexão sobre o que esses países, essas culturas fazem com ela por dentro, assim. É bem legal. Bom, e como tu mencionou, nos outros dois livros dela tem muito essa questão, geralmente, dessas viagens e desses espaços onde ela vai desenvolver a espiritualidade dela. Exatamente. E esse livro já é um pouco mais amplo, né? Mistura um pouco mais de questões, né? É, porque não são só viagens. Os outros dois são mais para a Índia, Nepal, esse tipo de coisa. Aqui tem viagens para a Europa, para Nova York, etc. A gente disse, ela é uma viajante muito ativa, né? Então, às vezes, nem sabe bem onde é que ela está, para onde é que ela está indo, né? Mas ela está. E ela conta algumas passagens engraçadas, como está nos outros livros, né? Mas nesse aí, ela também, ela pega um pouco mais pesado nas relações familiares. Ela conta muito sobre a própria infância dela, a ausência do pai, ela perde o pai muito, muito cedo, né? É criada pela mãe e pela avó. Então, ela meio que abre o coração dela, de um jeito que eu nunca consegui abrir, só na ficção. Eu só abro na ficção, porque aí ninguém fica sabendo, entendeu? Quando eu faço as minhas ficções, eu conto tudo, só que as pessoas não sabem o que eu estou contando. E nas crônicas, não dá tempo de fazer isso. A Luciana, não. A Luciana é corajosa. Ela escreveu uma carta para o pai, que ela nunca conheceu, que está no começo do livro, que é muito emocionante, muito legal mesmo. E como ela diz, né? A vida da gente daria um filme, é só escolher qual parte que a gente acompanha. Tem gente querendo filmar já umas coisas dela, né? Ó, no futuro. Então, aqui é o lançamento e sessão de autógrafos dos dois livros. Anarquia é utopia, faça uma todo dia, do Carlos Gerbasi. E bem longe de casa da Luciana Tomasi, amanhã, sete horas da noite, no Suprem, na rua Santo Antônio, 877, no Bom Fim. Diga, Gerbasi. Quem chegar primeiro vai ter uma tacinha de vinho, carmener, chileno. Os vinhos gaúchos são ótimos, é claro, mas nós escolhemos um carmener chileno para quem chegar cedinho amanhã. Então, está feito o convite aí para chegar ali no Suprem, na rua Santo Antônio, 877, também adquiriu os livros, que é uma excelente leitura para esses dias frios que vem vindo por aí. Obrigado, Gerbasi. Muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, nós conversamos sobre mais dois lançamentos. O romance histórico Rebeca, de Sérgio Luiz Galina, e o documentário longa-metragem A Vida Extraordinária, de Tarso de Castro. Nós já voltamos. De Alma Gaúcha, não me esqueço de buscar a evolução sustentando a tradição e a cultura do meu povo. TV Galpão Nativa, esta semana, apresenta Cristiano Quevedo. Essa coragem de pelha de adaga, de ser um gigante pela liberdade. Quarteto Pampa, Anomar Danube. Sai da mão, não tiro certo, depois que medo sustentou. Manda um beijo para ela. Manda um beijo para ela e diz que eu estou voltando semana. Galpão Nativo, nesta terça, 10h15 da noite. Com a corda toda, o novo sucesso do Humor Gaúcho. Sempre aos sábados, de abril a novembro, no Auditório Cultural da Arrigues, no terceiro andar. André Damasceno, Dudu Weber, Índio Bem e Maiquinho Pereira. Um show em alta rotatividade. Você vai rir do início ao fim, sem parar. Informaçõesfisoteca.com.br Apoio TVE e FM Cultura Segunda no Roda Viva, o engenheiro e economista João Amoedo, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo nas eleições deste ano. Ao vivo, segunda, logo após Jornal da Cultura. E se você quiser participar do Roda Viva, grave um vídeo pelo celular com a sua pergunta e mande pelo nosso aplicativo. Você no Roda, participe! Antenize, todo sábado, 8h30 da noite. Estação Cultura de volta, agora para falar de literatura. Amanhã, no Auditório da Livraria Cultura, do Bourbon Country, acontece o lançamento do livro Rebeca, com bate-papo com o Sérgio Luiz Galina, autor deste romance histórico que dá sequência à narrativa do livro anterior do escritor, O Cavaleiro do Templo. Bom, falei aqui que dá sequência, mas são livros independentes, é importante ressaltar isso. Não é, Galina? Seja bem-vindo à Estação Cultura, tudo bem? Boa tarde, Domício, boa tarde, telespectadores da TVE. Sim, de fato, o Rebeca, ele, embora seja a sequência do Cavaleiro do Templo, ele é um livro 100% independente. Ou seja, não precisa ter lido os outros para ler Rebeca. Eu faço sempre a comparação com o Guerra nas Estrelas, que a gente começou com o episódio 4, e anos depois veio o episódio 1º. Então, é mais ou menos a mesma coisa, não teria problema. A leitura de Rebeca é independente. Bom, e a história que nós temos em Rebeca? Importante ressaltar essa questão do romance histórico, que para ti é supervalor, superimportante dentro da história como um todo também, né? Pois é, Rebeca se passa no século XIII, é um tempo de cruzadas, se passa na França, sobretudo na França, mas ela vai percorrer o mundo. Mas o importante é que é um momento histórico muito importante para o Ocidente. É um momento em que as cidades estão se fortalecendo, se estruturando. E é um momento, sobretudo, onde as universidades, elas não só proliferam, como elas adotam, sobretudo, a matéria de Aristóteles. Que até então a Idade Média tinha sido marcada por Santo Agostinho, pela filosofia de Santo Agostinho, até chegar ao século de Tomás de Aquino, que é o século XIII, onde há uma reviravolta em termos de filosofia, em termos de ensino, em termos de escola, e que vai se refletir no Renascimento e de lá para toda a história aqui. Então, a Rebeca, ela vive nesse contexto histórico, né? No momento em que as cidades estão em polvorosa e, sobretudo, Paris, que é a capital da filosofia nesse período da Idade Média. Bom, eu citei que o estilo romance histórico é importante, muito importante dentro da construção da tua narrativa, não só pela questão de estilo, mas também pelas referências históricas que são estudadas profundamente, né? Isso é importante, Domício, porque o Cavaleiro do Templo e Rebeca faz sequência, lida demais com citações. Então, o leitor consegue discernir, ah, então esse personagem de fato existiu, ah, então essa batalha realmente aconteceu. Então, ele vai construindo junto com a literatura, junto com o romance, ele vai conseguindo identificar o que de fato é história. Ah, esse rei existiu, ah, foi filho daquele, ah, foi, entende? A contextualização histórica do romance está totalmente caracterizada no corpo do romance, através das citações. Então, isso faz com que o Cavaleiro do Templo e agora a Rebeca seja um romance diferenciado nesse aspecto, porque não há nenhum romance que trabalhe com a história. Oi, tu ainda, para ajudar a contextualizar mais ainda, no final do livro traz várias citações, várias referências de onde saem essas referências que estão dentro do livro, né? Sim, sim, sim. Ele é um híbrido. Tem um professor amigo meu, Jorge Alberto Rosa Ribeiro, e ele colocou que é um... O meu romance é um híbrido, ele fica na fronteira entre a história e a literatura. Então, hora invade um, hora invade o outro. E justamente baseado em mais de 250 livros que já estão catalogados no final do livro, já aparecem. Então, realmente, a força da história dentro do romance é muito grande, muito presente. Bom, e nesse bate-papo lá na Auditória da Livreira Cultura está falando um pouco sobre esses processos, todos para a construção do livro. Então, aqui, rapidamente, é difícil, imagino, para falar sobre essa pesquisa toda, mas fala qual é o tamanho da pesquisa para escrever um romance como estes. Olha, Domício, eu comecei a pesquisa em 93. E eu comecei a escrever o Cavaleiro do Tempo em 2008. Eu sigo pesquisando e nós já estamos em 2018. Então, eu diria que para conseguir toda a bagagem que está dentro de um banco de dados, olha, são 20 anos de pesquisa, no mínimo. No mínimo. E aí, o que acaba costurando primeiro? Essa pesquisa te leva à história ou a história a qual tu quer ficcionar acaba fazendo com que tu pesquise? O que que puxa? Exato, essa, essa. Ou seja, o conhecimento da história, o desenho de uma linha do tempo com os eventos devidamente demarcados, isso acabou gerando uma pesquisa onde eu fui atrás desses eventos, desses personagens. E é nessa busca da história que acaba se... o romance vai se compondo. Então, o Cavaleiro do Tempo e Rebeca são dois romances que são... o romance é um subproduto da história. Excelente. E tem essa possibilidade, como eu conversei aqui com o Sérgio, de buscar mais referência, aprofundar cada vez mais na pesquisa histórica a partir da ficção e da literatura. Exatamente. Bom, vou chamar aqui o pessoal para lembrar. Então, tem essa possibilidade de conversar um pouquinho mais com o Sérgio, também adquirir os livros amanhã lá na Livraria Cultura, lá no Auditório da Livraria Cultura do Bourbon Country, a partir das 7 horas da noite, lançamento de Rebeca e esse bate-papo que vai ser bem interessante com o Sérgio Luiz Galina, por lá. Obrigado, Galina, pela presença. Obrigado. Parabéns pelo trabalho por mais esse lançamento, certo? Bom, a gente vai falar logo em seguida sobre um filme que está entrando em cartaz nessa quinta-feira, que é o documentário A Vida Extraordinária de Tarso de Castro. A direção é do Léo Garcia e do Zé Cabrito. Daqui a pouco eu converso, então, sobre esse filme e agora a gente confere algumas imagens do longa-metragem. Tarso amava três coisas na vida, bebida, mulheres e o jornalismo. Eu sou jornalista honesto, eu sou parcial mesmo, né? Eu acho que hoje o Tarso de Castro ia achar o jornalismo uma merda. Ele já naquela época já achava, né? Já achava e hoje ele ia achar muito mais. É, mas é uma merda. O Brasil é de cabeça para onde? De cabeça para baixo. É, comeu a metade e a outra metade ele disse que comeu. Bom, e conosco o Zé Cabrito, que dirige e também escreve o roteiro entre tantas outras funções que o Zé Cabrito convite também da Jaqueline Schala que é uma amigona que produz o teu programa e também trabalha na FM Cultura que cuida do cinema gaúcho com tanto carinho aqui na FM Cultura e na TVE e tu que é um grande incentivador da arte não só do cinema como de todas as artes e sempre que posso estou aqui com Maria do Bairro ou com o Festival da Fronteira e agora com a vida extraordinária de Tarso de Castro que assim como tu era um grande jornalista que que fez a diferença aqui na cena local e foi foi além foi um cara que revolucionou o jornalismo brasileiro criando entre alguns dos periódicos importantes o Pasquim foi o idealizador do Pasquim o cara que que fez ele acontecer do jeito que foi que juntou aquela turma tão interessante e que está aí hoje sendo redescoberto pelos nossos tempos através desse filme pois é essa esses tempos a história a gente pode dizer de alguma forma acaba sendo cíclica em alguns momentos ela se repete então é muito importante também a gente estar falando sobre o Tarso nos momentos no momento atual também e dessas formas de combate ao autoritarismo muito atual é o que ele fez foi isso ele entendeu a potência da informação da imprensa entendia o poder do jornalismo como algo importante para se pensar a sociedade para refletir o que se vivia nas esquinas o que se vivia dentro das casas e não só aquilo que era institucionalizado e aquilo que era trazido como discurso oficial então não só por parte dos governos como por parte da própria imprensa oficial e ele foi um crítico à ditadura militar e ao sistema vigente frente à ditadura então combatente assim com essa imprensa hegemônica que apresenta uma visão única muitas vezes que se repete e muito preocupado com uma transformação social através do jornalismo com transgredir com poder mexer com os valores comportamentais de uma época ele que faz parte de uma turma muito rica como Galber Rocha o Caetano Veloso o Chico Buarque Leila Diniz então era amigo dessas pessoas circulava fazia parte desse grupo de intelectuais brasileiros e veio de uma família de jornalistas ele nasceu em Passo Fundo o pai dele tinha um jornal que era o Nacional de Passo Fundo então se criou nesse meio está aí nas imagens a gente vê o filho dele o João Vicente de Castro que é um dos personagens do filme e o Tarso nasceu dentro de um jornal e soube levar isso de uma maneira muito forte para a vida então onde ele passou ele criou coisas e ao mesmo tempo sempre resgatando essa essência do jornalismo combatia os releases achava que o jornalista tinha que investigar tinha que ir além do release tinha que estar em contato com a calçada com o bar com os espaços de convivência pois é esses espaços de convivência também refletem muito na escrita dele e todo o trabalho dele e também são retratados no filme porque essa questão a gente fala em momentos duros da vida política brasileira da ditadura mas também existia uma leveza uma graça uma boemia uma certa malandragem no fazer jornalístico dele também então acaba tem que trazer isso também para o filme total acho que a gente está falando de um tempo de censura de repressão mas a gente está falando de humor porque a grande contribuição do Tarso é conseguir fazer humor nos anos 60 e 70 driblando essa censura então ele tirava sarro daquilo tudo e com uma agora estava vendo aqui o mestre Gerbasi mas cedo falando de anarquia ele era um cara absolutamente anárquico e soube trazer isso para a escrita dele tinha um texto muito fluente muito parecido com o falar coloquial trouxe isso para o Pasquim o Pasquim com aquelas entrevistas sem edição com a entrevista integral até com os problemas que surgiram nos bastidores ali transformados em literatura em jornalismo então os atritos as brigas as discussões a pergunta que às vezes é maior que a resposta então ele trouxe de uma maneira quase como metalinguisticamente trouxe o fazer da escrita a informalidade do processo de formação de uma notícia para a linguagem jornalística e trouxe o cartoon trouxe o humor trouxe a sátira abriu espaço para todos aqueles que tinham um pensamento mais provocador e que às vezes trabalhavam em grandes jornais mas não eram o que pensavam não era permitido que fosse escrito e criou esse espaço de liberdade absoluta que foi o Pasquim e acabou sendo demitido do jornal que ele criou então tem essas contradições assim e como transformou isso em narrativa cinematográfica a gente optou eu e o Léo Garcia que é o outro diretor e roteirista comigo que na verdade o Léo que teve a ideia de fazer o filme me chamou para dirigir junto nós criamos uma tentativa de criar situações de diálogo não é um filme de entrevistas é um filme de situações de encontros acaba sendo um filme também um pouco geracional porque são esses personagens é o Jaguar é a Marta Lencar é o Eric Nepomuceno é o Roberto Dávila todos os amigos dele hoje se reencontrando em algumas situações específicas o Pereio o José Trajano agora vem me vendo o Palmério Dória então tanto em situações informais como bares encontros assim íntimos assim na casa deles como ligações ligações telefônicas então a gente faz o Jaguar ligar para o Ziraldo o Ziraldo não quis nos dar entrevista mas teve que atender o telefonema do Jaguar então a gente foi criando tramas assim para ter essas histórias e é um filme sobre essas conversas além de recuperar imagens do Tarso de programas de televisão que ele fez alguns que nem foram ao ar ele com Vinícius de Moraes com Leila Diniz bebendo fumando na televisão em outro tempo e também trazendo toda uma ideia de comportamento de transformação social pensando no papel do negro no papel da mulher dos homossexuais isso nos anos 70 então foi um cara bastante importante para para o nosso jornalismo e de alguma maneira foi negado por todo esse jornalismo oficial então a gente está resgatando bom então o momento de resgatar essa história oportunidade a partir de quinta-feira quando o documentário tem estreia nacional e não é isso né Zeca então a vida extraordinária de Tarso de Castro direção e roteiro de Zeca Brito e do Léo Garcia estreando em circuito comercial a partir desta quinta-feira obrigado Zeca pela tua presença mais uma vez e a disposição e parabéns por mais esse trabalho e a gente segue falando sobre os outros trabalhos na sequência certo Zeca? confirma a programação do Tarso certo bom nós encerramos essa edição de segunda-feira com o Chico Buarque que estará em Porto Alegre com o show nos dias 17 e 18 de agosto no auditório Araújo Juviana tchau 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 e até amanhã com mais uma edição ao vivo do Estação Cultura aqui pela TV Leandro Garcia é a grandeza todo azul e um sol de torrar os miolos quando pintam Copacabana Caravana do Arará do Caxangá da Xatuba a caravana do Irajá o comboio da Penha não há barreira que retenha esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É, o bicho é o buchicho É a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Em sungas estufadas E calções esforres É, diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas Ladas quebradas da maré É, com negros torços Nos deixam empolvorosa A gente ordeira e virtuosa Que apela Pra polícia despachar de volta O populacho pra favela Ou pra benguela Ou pra guinete Hum, só a culpa